Bom gente, sejam bem vindos ao canal Júnior Mesquita, agradeço a todos que estão inscritos. Por favor, você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Veja uma beleza com a sabiá laranjeira. Deixe o seu like, o famoso joinha para fortalecer o nosso trabalho. Bom gente, o vídeo de hoje é trazendo as espécies mais comuns de sabiá, como você vê aqui um jovem. Lembrando que o sabiá laranjeira não nasce da plumagem de seu papai e sua mamãe. Ele nasce com essa plumagem que você vê, um rajado no meio do seu peito. Ele passa por mudança de pena de seis meses a um ano de idade. O sabiá, quando ele é novinho, ele só é alimentado por insetos ou larvas. Um mês ou vinte dias de nascida é que ele oferece fruta. Você vê um jovem aqui se alimentando no nosso comedor. Lembrando gente, que tem vídeo detalhado do sabiá laranjeira dentro do canal. E aqui a gente está trazendo aqui só um resumo aqui da vida dos sabiá que existe aqui na nossa região. Outra coisa bem importante sobre o sabiá é que esse aqui é o canto de alerta, onde se ele se sente ameaçado no seu território ou perto do seu ninho, ou seja, seu território aí de reprodução, ele solta seu canto. Ele estava soltando seu canto aí porque passou um carijó, aquele gavião aí que a gente já trouxe vídeo dele. O sabiá, ele é uma ave que se alimenta principalmente de fruta, de larvas e de insetos. A grande parte aí, maioria dos pássaros que habitam na nossa região, é sua principal alimentação, sempre a gente está falando e filmando. Você vê ele aí comendo aí resto de frutas. Já no nosso comedor aqui, ele está comendo aí a banana, que a gente coloca aí para as aves. Lembrando que o sabiá, ele armazena comida no bico para levar para os seus filhotes. Ou seja, esse aí está choco, né? Deve estar com a sua ninhada aí próximo à mata. Aí ele vem à busca. E lembrando, gente, que só o macho que canta é o seu canto selvagem, que é o canto mais prolongado. Já a fêmea não canta. A fêmea tem diferença de plumagem. Também a fêmea tem uma plumagem bem mais clara. Já o macho tem uma plumagem mais escura. Veja seu lindo canto. Outra sabiá aqui, nessa galha aí, você vê, né? Já aqui é a sabiá poca. É a sabiá mais pequena do que as outras espécies. Veja que ela ficou bem parada enquanto a gente fazia a cena dela. Ela é conhecida como sabiá poca ou sabiá bico de osso na minha região. O sabiá aí tem seu nome popular, que acho que sempre a gente está falando nos nossos vídeos. Elas são também, pode se alimentar todas elas de sementes também. Você vê aí que a gente soltou um pouco de grão aí, que é o farelo de milho. E ela estava catando aí as outras espécies que estavam comendo, né? E ela se aproveitou também para se aproximar e ver. Os passarinhos ficam muito curiosos enquanto os outros aí ficam se alimentando e aí elas vêm. Mas aí a grande parte da sabiá, como a gente está falando nesse vídeo, se alimenta principalmente de fruta. Como você vê ela aí se alimentando. Diga para mim na sua região, se aí tem a sabiá poca, né? Ou a sabiá bico de osso. Essa aqui também é sabiá preta. Ela tem uma mancha, né? Um rajado aí perto do seu bico. Diferenciando das outras sabiá. Ela fica bem alerta, olhando, né? E se alimentando. Ela também tem diferença de plumagem, né? O macho e fêmea. O macho pode ser mais escuro e a fêmea pode ser um pouquinho mais clara. Outra esperta de sabiá. Essa daqui. Ela solta seu canto a todo instante. Como você pode ver no vídeo. É a sabiá do campo. Ou sabiá branca. Ou papaceco. É os seus três nomes. Ela é bastante conhecida na nossa região. É uma sabiá mais agressiva de todas elas. Ela costuma também se alimentar de fruta e de inseto. Vamos mostrar aqui mais um vídeo. Ela caçando seu alimento. Veja. Ela vai buscar seu alimento para o amanhecer. A gente vê aí, né? Essa bela cena aí. Ela caçando seu alimento natural. Que é na natureza. Diga para nós, sempre na nossa região. Se tem aí, né? O sabiá branco. Ou a sabiá do campo. Essa espécie aqui. Veja elas comendo aí um resto de banana que ficou no comedouro. Por favor, deixe o seu like, né? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E por favor, deixe seu like e sua opinião sobre os nossos vídeos. O que você está achando e de onde seu estado é. Para a gente saber, né? Até onde está indo nas nossas gravações. E muito obrigado a todos que estão participando desse humilde canal.